O governo do Paraná anunciou que a PR-280 passará por intervenções, finalmente melhorando as condições para os moradores da região e usuários. Entre as obras, está prevista uma modernização da rodovia, ganhando terceiras faixas em 32 pontos ao longo de toda a sua extensão, considerados essenciais pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná. Esta intervenção vai concluir a primeira etapa do Plano de Recuperação da Rodovia, destacou o deputado estadual Luiz Fernando Guerra Filho em entrevista por Skype, direto de Curitiba. O que a Secretaria de Infraestrutura e Logística me informou e me passou é de que até o final do mês, metade do mês de julho, estará com esse projeto em mãos. Nós iremos fazer imediatamente a abertura da licitação para a execução dessas obras. Nós estamos crentes, a informação da Casa Civil, através do deputado But Silva, na qual eu quero fazer uma menção especial, porque também é um lutador para ver essa rodovia reconstruída, uma pessoa que não mede esforços junto ao governo para colocar como objetivo principal do governador Ratinho essa reconstrução, me informou hoje que nós acreditamos que lá pelo mês de outubro possa dar o start nessa obra tão importante na nossa região. O pacote prevê um investimento de R$ 2,6 bilhões em infraestrutura do Estado, sendo R$ 600 milhões somente para as melhorias em rodovias e parte deste dinheiro na PR-280.